Oi, Brasilians! Hoje a gente vai falar sobre a origem do carnaval, como o carnaval surgiu e qual é a importância dele para o nascimento da Cruella e, provavelmente, de outras drags. Espera aí que eu já te explico. A origem da palavra carnaval é incerta. No entanto, é especulado que vem da justão das palavras em latim. Carnem levare ou carne levare, que significa retirar ou remover carne. Isso coincide com o fato de que o carnaval é a festa final antes do início da quaresma, período onde os católicos romanos antigos jejuavam, não faziam consumo de carne vermelha e faziam outras práticas asséticas, ou seja, práticas visando atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. A quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas e é chamada assim como um lembrete solene da mortalidade humana e da necessidade da reconciliação com Deus. Ai, Cruella, como cita evangélica. Amém? E pra nós que gostamos de festa, a quarta-feira de cinzas é triste porque é o fim das festas. Ah, look. Mas nós sabemos que muitas práticas e costumes da igreja católica foram adotados de outros costumes pagãos. E por mais que o carnaval tenha se popularizado como um feriado católico, a sua origem precede a igreja católica romana. Há relatos que traçam o carnaval como um festival para celebrar o início do ano e o renascimento da natureza, desde que é um período do final do inverno no hemisfério norte e pertinho do início da primavera. O carnaval é festejado também em outros países ao redor do mundo, com datas variadas e é conhecido com outros nomes. Em Munique, na Alemanha, o carnaval começa dia 6 de janeiro, dia da epifania da soledade do nosso senhor. Amém, irmão? Pode falar amém, não. Incluindo o vídeo. E é chamado de fashion. Na França, a celebração é entre a terça-feira de carnaval e a quinta-feira do meio da quaresma, três semanas depois. Três semanas de carnaval, gente. Aqui me traz uma água. É muito tempo. Na Itália, Venice é o centro dos entusiastas do carnaval na Europa, com as suas máscaras típicas. E nos Estados Unidos, o carnaval é chamado de Mardi Gras e tem o seu pico 11 dias antes da quarta-feira de cinzas. O termo Mardi Gras significa terça-feira gorda, onde as pessoas consumiam toda a gordura da sua casa antes da quaresma. E, por maior porcentagem de votos, o maior carnaval do mundo é... Rio de Janeiro. O Brasil tornou o carnaval algo único, um aspecto muito forte da cultura brasileira e se tornou uma referência internacional do feriado. O primeiro carnaval do Rio começou em 1732, ainda na época do Brasil Colônia. Tá bom, Cruella, a gente sabe que o mundo inteiro festeja o carnaval, que o Brasil festeja o carnaval desde a época dos reis. Por que a gente está falando sobre isso? Qual a importância do carnaval na comunidade LGBTQIA+. Eu vou explicar pra vocês, depois que vocês se inscreverem no meu canal e darem uma curtida, se vocês gostaram do canal. Que vocês gostaram, né? Porque olha essa cara, olha esse conhecimento que essa drag está mostrando pra vocês. Então vou esperar. Enquanto eu estou falando tudo isso, vocês já podiam ter se inscrito no canal e curtido o meu vídeo. Então vamos lá. Eu espero. Voltamos. Por que eu estou trazendo esse assunto num canal sobre cultura drag? Deixa eu te contar uma história que você passou lá pelos meados dos anos 90, em Porto Alegre. Mais precisamente no bairro IAPI. A minha família passava algumas vezes o carnaval na casa de uma tia. E um desses carnavais estava bem bela eu, olhando pela janela do segundo andar, Rapunzel. Comecei a ouvir distante o barulho que se aproximava. Foi cuica, foi caixa, foi repique, foi surdo, foi pandeiro. Se estou batucada, se aproximava. Quando chegou, fiquei impactada. Imagina o exército de Esparta, uns 300 homens. Nem todos tão padrão assim como Leônidas. Imagina essa criança viada olhando um monte de homens chegando na rua e batucando. Todos se aproximando em bloco, quase que marchando ao som do samba. Uma pequena diferença entre eles e o exército espartano é que a grande maioria estava vestido de mulher. Esparta! Como dizia o Paulo Guedes, uma festa danada. Hoje, eu sei que aquilo se tratava de um bloco de rua chamado União da Vila do IAPI. Aquela foi a primeira vez que eu tive contato com dois universos que não faziam parte da minha vida até então. Um que era o carnaval com seus blocos de rua e outro que era o carnaval com homens vestidos de mulher. Naquele dia, algo mudou dentro da Cruella. Onde vi todas as coisas que eu já fazia quando eu era pequeno. Andar rebulando, às vezes. Ou botar uma camiseta na cabeça e fingir que era cabelo. Antes de ser moda entre os TikTokers. What the heck? Eu fazia todas as coisas de criança viada. Todo mundo que é viado que está assistindo esse vídeo vai se identificar. Mas nesse dia, eu vi todas aquelas coisas que eu fazia sendo feitas por homens. homens já adultos na minha frente. E na verdade, não foi algo que despertou em mim. Foi algo que foi validado. Algo que eu já fazia e que eu sentia que eu não estava mais sozinho. Que outras pessoas faziam também. E que não me faziam sentir tão diferente ou tão isolado da comunidade. Algo que eu já fazia e já sentia dentro de mim. Hoje, eu quero fazer parte dessa experiência para outras Cruellas de oito anos de idade que se sentem sozinhas com seus gostos e os seus jeitos de viver a vida. Eu quero ser um daqueles caras na avenida passando por aquele menino na janela. Fazer o que? É a vida, né? E você? O carnaval te ajudou a encontrar um espaço na sua comunidade? Seja LGBTQIA+, seja drag, seja simpatizante? Comenta aqui embaixo que eu quero ver as histórias de vocês. E tem mais alguns vídeos aqui para vocês continuarem a maratonar o meu canal. Ah, fiquem mais. Está tão gostoso. Um beijão da Cruella. Mua! Tchau! Tchau! Tchau!